A imagem ao vivo é notícia urgente porque a notícia ao vivo tem prioridade, esse é o posto de combustível, aí você vê a movimentação da polícia, são dezenas de policiais e agora tudo começa a ficar um pouco mais complicado porque é o seguinte, a polícia precisa ganhar a confiança dos criminosos para poder liberar os reféns e aí é um jogo de cansaço aí né? É um diálogo de gente que está preparada, a polícia tem gente preparada, que a polícia rodoviária é federal e também tem polícia militar, os policiais quem sabe até o GAT seja acionado, tem que ter um policial ali que saiba exatamente dialogar para colocar em segurança não só os reféns como também os assaltantes, porque nessa altura é assim né? Eles acham que eles querem, aí chamam a imprensa, chamam não sei o que, chamam não sei o que lá, chamam todo mundo porque a partir do instante que eles estão cercados, você veja a polícia militar orientando por cima e por baixo e aí fica uma situação muito, muito delicada A gente vê que existe um bloqueio na rodovia, né? São várias viaturas da polícia militar, várias viaturas da polícia rodoviária, os bandidos foram assaltar um posto de combustíveis, houve uma intensa troca de tiros e aí o que acontece? Eles pegam várias pessoas que estavam lá como reféns para se proteger Você vê que não tem, o pessoal está distante, a polícia está um pouco distante ali e aí até a aproximação, quando existe a aproximação é que vai começar a entabular um diálogo e um diálogo para que os criminosos simplesmente liberem os reféns Porque, mas eu repito aqui, é uma situação muito delicada, não se sabe exatamente a atitude agressiva dos criminosos porque eles primeiros querem fugir, mas quando eles veem que está tudo cercado e aí começa a entabulação numa negociação para poder liberar os reféns e se entregarem Agora a polícia fez um bloqueio ali na rodovia, até para evitar que alguma pessoa acidentalmente, né? Sem saber do que está acontecendo, queira entrar no posto Está tudo fechado E aí a situação fica ainda muito mais complicada, muito mais perigosa O helicóptero agora consegue, numa imagem um pouco mais aproximada, mas por conta do reflexo do vidro, a gente não consegue enxergar o lado de dentro desse posto Mas a informação que chega para a gente agora, nesse momento, é que os bandidos estão dentro desse restaurante, dessa lanchonete que fica nesse posto de combustíveis, tá? Qual que é o nome da rodovia? Me lembra a rodovia, por favor? E aí o que acontece? A polícia agora tenta armar uma estrutura para conseguir convencer esses criminosos a se entregarem Agora, pela quantidade de carros e caminhões que estão estacionados ali, Lombardi, a gente já imagina que tem muita pessoa dentro desse restaurante Essa hora aqui é hora de almoço, né? Então, pessoal, os caminhoneiros param, as pessoas param ou para abastecer ou para tomar café É um restaurante de lanchonete, agora, veja até onde estão os policiais, ó, estão um pouco distantes Porque os criminosos, fatalmente com os reféns, o que eles fazem? Eles vão para o fundo Vão para os fundos e aí é preciso tomar muito cuidado para não colocar em risco as pessoas que estão sendo mantidas como reféns Agora, pode existir a chance também deles tentarem uma fuga ali pela parte de trás Mas é por isso que o helicóptero está aí, ó Por isso que o helicóptero chegou ali, exatamente, Lombardi Aí o helicóptero faz toda a observação, né, Matheus? Naquela imagem mais aberta que a gente viu ali, ó Que dá para ver que o acesso à parte de trás é um pouco mais complicado Ou seja, ali, só a pé mesmo, não tem como chegar de carro Mas aí o helicóptero Águia faz o apoio aéreo justamente para inibir a tentativa de fuga desses bandidos Agora, a informação que chega para mim aqui é que são dois policiais que foram atingidos nesse confronto Na troca de tiros, dois policiais Agora, nessa imagem mais aproximada, a gente percebe ali uma pessoa, ó lá Possivelmente seria o negociador, Lombardi, será, ó A gente vê que ele está com o telefone na mão, tentando conversar Então, o começo está começando na base do telefone Alguém deve ter ligado com o telefone para o dono, né, do restaurante da lanchonete Quem sabe até o gerente do posto de gasolina Porque na fuga eles entraram no restaurante na lanchonete Aí, quando a troca de tiros, os policiais foram baleados Não se sabe se tem alguém baleado lá dentro até agora Não se sabe a situação em que estão os reféns E aí os ladrões, isso é aquela história Quando eles têm os reféns, eles se consideram os donos da situação Mas o que a gente vê e percebe aí é que está tudo cercado Tudo completamente cercado, a não ser essa parte do fundo E que o helicóptero dá cobertura Ó, seriam oito indivíduos Esses oito indivíduos, esses oito bandidos Estariam ali na parte do fundo desse posto de combustível Que é essa parte que o helicóptero vai mostrar agora pra gente Que é exatamente onde funciona ali o restaurante Onde funciona essa lanchonete É uma quadrilha especializada em roubo de cargas Essa quadrilha já monitorava evidentemente esse posto Porque como ele tem um pátio muito grande E uma área gigante ali pra descanso dos motoristas Seria então uma chance muito mais fácil Pra que esses criminosos conseguissem agir nesse pátio aí, viu Lombardi? O que se percebe é que os policiais Muita gente pode dizer, mas por que os policiais não se aproximam mais? Então, mas aí sim, aí existe o diálogo Eles estão mais afastados um pouco por causa dos reféns Mas a parte dos fundos, ela tá policiada também, policiada Porque eles poderão, pelos fundos, carregar os reféns Olha, é uma situação muito de interrogação até agora Pra saber que tipo de negociação tá sendo feita Começando por telefone, pra depois se aproximarem Os policiais não se aproximaram do restaurante e da lanchonete, Matheus Houve troca de tiros, esses criminosos atiraram na direção dos policiais Dois desses policiais acabaram sendo atingidos A polícia militar faz agora um sobrevoo em cima da área Pra poder fazer uma avaliação de como é que anda a situação E aí na parte de cima conseguir municiar de informações Os policiais que estão lá embaixo A situação é delicada, a gente não sabe ainda o número de reféns O que se sabe até agora é que se trata de uma quadrilha Especializada em roubo de cargas Essa quadrilha composta por oito criminosos Foram, essa quadrilha foi até aí Esse posto de combustível pra poder efetuar o assalto O assalto não deu certo A polícia chegou a tempo de inibir essa ação A competência da polícia militar mais uma vez se destaca E aí o que acontece? Na troca de tiros, eles acabaram sentindo que eles estavam em desvantagem Já que o número do efetivo policial é muito superior E aí a última alternativa foi exatamente essa Foi pegar as pessoas e fazer vários reféns Ali deve ter pelo menos uns 100 policiais Com tantos e tantos carros E essa estrada é uma estradinha de acesso Se é próximo ao município de Miracatu Você vê que é uma estrada de acesso A Miracatu, a outros municípios vizinhos E aí os ladrões achando que na estrada de acesso Eles teriam total liberdade Só que o que acontece? Eles se depararam com a polícia Na troca de tiros, os policiais foram baleados Os ladrões foram perseguidos E o único lugar que eles encontraram ali Pra poder se proteger, entre aspas, dos policiais Foi a lanchonete e o restaurante E aí houve esse cerco Veja o número de carros E o número de policiais espalhados todos por ali O número de policiais espalhados todos por ali E aí E aí